Fala YouTube. Estou fazendo esse vídeo rapidinho para mostrar, para responder uma pergunta que eu recebo praticamente em todos os vídeos, em todas as... Enfim, cansei de receber essa pergunta e responder essa pergunta por mensagem, que é, pergunta que não quero calar, como calculo meus macros, como é que eu sei quanto eu preciso comer de caloria, quanto... Enfim, como eu faço para calcular. E eu vou mostrar como é que eu faço, qual a calculadora, o cálculo base. Existe um cálculo, uma fórmula, mas acho que é talvez um pouco mais complicado explicar isso aqui, vai confundir ainda mais as pessoas. Então eu vou usar uma calculadora online, que lembrando, os números que a calculadora online vai te dar é uma base. Você tem que testar os números para ver se eles realmente vão funcionar para o teu estilo de vida. Então, nem sempre que a calculadora vai dar é o exato. Vai ser sempre algo próximo, mas exato nunca vai ser. Então tá, galera. Essa senhorinha aqui. Vou colocar o link na descrição, tá? Enfim. Vai estar lá o link na descrição. É isso aí. Aqui, ele vai ter em inglês, tá? Mas é bem fácil, não é nada demais, age é a idade. Então eu vou fazer o meu aqui, tá? Eu tenho 27 anos, acreditem ou não. Aqui, ele vai começar como imperial, que é o que os americanos usam, mas a gente usa o sistema métrico, né? Então a altura, aqui ele tá perguntando, 1,82. Meu peso em quilos, eu tenho 78, 77 quilos, chutei pra cima. Aqui ele pergunta qual é a fórmula que você quer usar, mas eu vou deixar essa aqui, que é melhor. Então, o que que eu faço pra trabalhar? Essas aqui são minhas atividades diárias, né? Como é que eu passo o meu dia. Eu vou, como eu trabalho, eu sou designer, né? Então eu trabalho basicamente o dia inteiro no meu escritório aqui e no meu computador, então eu vou colocar como sedentário e eu treino seis vezes por semana. E aqui ele tá perguntando quantas vezes por semana você, né, se exercita... Boa, vizinho. Quantos minutos por dia você gasta se exercitando, incluindo cardio, né, aeróbico e levantamento de peso, junto. Tá, então eu vou botar aqui 70 minutos por dia, que é basicamente uma hora de treino. Vou chutar... Sempre, se forem colocar o número aqui, sempre coloquem um pouco pra baixo, tá? Um erro comum que o pessoal comete é achar que faz muito exercício. E aí ele vai te dar muito número aqui, tu vai comer demais e vai tá tudo errado. Aqui a intensidade do exercício, eu treino, tento treinar o mais intenso possível, mas como eu disse, eu vou colocar sempre um a menos do que eu acho. Então, ó, ele tá falando aqui, ó, medição. É difícil de... Eu sempre saio suado, batimento cardíaco acelerado, e eu não consigo conversar durante o exercício direito, né. Se você... Isso aqui é uma boa métrica, se tu tá fazendo um exercício, tanto levantamento de peso ou aeróbico, se tu conseguir conversar é porque ele não tá tão intenso assim. Ah, e aqui ele tá me dando minha taxa metabólica basal, que é 1788 calorias por dia, e o meu TDE, que é a atividade mais o meu BMR, né, é o nível de atividade total de calorias por dia pra manter meu peso, ele disse que é 2656. Aí, aqui ele já diz pra ti quais são os seus... quantas calorias por dia pra... né, dependendo do seu objetivo, que aqui é emagrecimento. Pra mim seria 2.125, só que se eu quiser ir mais a fundo, 2.000, 1.992, esse aqui é o que eu tô agora, pra manter o peso seria isso, só que eu sei que não é isso, como eu expliquei, a gente tem que descobrir por você mesmo, e se eu fosse fazer o bulking, ser um bulking limpo, digamos, vou botar aqui, 5%, seria um pouco mais dos 2.700 e poucas calorias, né. Aí aqui ele já pode calcular quanto você vai comer dos seus macronutrientes, né, eu gosto de usar 1 grama por libra ou 2 gramas por quilo, né, de proteína, então vou botar perda de peso agressiva, vou botar 1 grama por libra de proteína e o resto eu deixei como tava, né. Então eu teria que comer 205 carboidratos, 171.6 gramas de proteína e 68.6 gramas de gordura gordura e fibras, esse seria o valor, entre 34 e 43 gramas por dia de fibras, totalizando 2.125 calorias. Vale a pena lembrar sempre que, de onde vem as calorias? Daqui, 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9 e 1 grama de carb tem 4 calorias, certo? Então é isso. Então é isso galera, eu mostrei pra vocês como fazer no site ali, né, é bem fácil, é só preencher tudo que tem ali, colocar o objetivo que você quer, deem uma lida, eu sei que tem em inglês, o Google tem uma tradução automática ali, não tem erro galera, os números vocês vão saber, vocês sabem o que é fat, que é gordura, protein que é proteína, carb, que é carb, então não tem erro, entendeu? É só seguir aquilo ali e como eu disse no começo do vídeo mais uma vez, isso são só bases, você tem que entender como funciona o seu corpo. Eu sei, ali ele diz pra manter o peso que é 2.600 e poucas calorias, pra mim eu sei que é 2.400, se eu comer 2.400 vão manter meu peso, simples, eu já sei, eu conheço o meu corpo, e claro, isso muda conforme vai a minha massa muscular, enfim, mas vão manter assim, tá? Vocês vão pegar aquilo, quem tiver em dúvida, é claro né? Peguem esses números e usem em você, pra quem você que já sabe, esse vídeo aqui não é pra você né? Mas vale a pena lembrar. Então é isso galera, muito obrigado, semana que vem eu vou filmar, vou voltar a filmar meus dias aí, fazer os diários, acho que fica bacana mostrar as coisas agora, mas é isso aí, muito obrigado, deixem seus likes por favor, comentem aí embaixo se isso ajudou, compartilhem esse vídeo e é isso aí galera, obrigado.